Olá, comunidade santamarensa, venho aqui desejar a todos um feliz Natal e um bom ano de 2022. Que possamos juntos construir uma nova história e juntos seguiremos um caminho onde a cidade de Santa Maria precisa de muito amor e carinho. Nós estamos aqui para ajudar. Então desejo um feliz Natal e um bom ano de 2022 a todos santamarenses.